Fala aí pessoal, beleza? Hoje com esse jogo já antigo, né? Mas tá aí ainda, DayZ, jogo online E é um mod em cima do jogo Arma 2, e os caras fizeram cidades tomadas por DayZ, e você tem que sobreviver aí no meio É um jogo difícil, porque não tem pausa, né? Ele é online, então é direto Bom, começando a introdução, aqui você já tem que rastejar, cara Aqui no canto direito você pode ver visão e audição, que é os barulhos que você faz na grama, né? No canto direito também tem a vida, bebida, né? Se tiver com sede, cansaço E aqui nesse... Nesse lugar aqui tem eu e mais três pessoas lá Se eu não me engano parece que eu tenho três pessoas É um jogo gigante, o mapa é gigante Aqui é uma brecha, esse prédio parece... Olha lá, olha lá o zoom Tem um ali, beleza Vou tentar rastejando... Passar por ele Ele é tenso pra caramba esse jogo Você não pode errar, morreu, perdeu suas coisas Não tem continue Não tem save, não tem nada E outra Eu acho que a cada quatro horas O cara dá um reset no server E... Acaba com tudo Então vou entrar no zoom Opa... Falei que ia entrar O zoom vai entrar também, né? Não sei se tem alguma coisa aqui Parece que não tem nada Vou voltar e... Vamos fechar essa porta Aqui rastejar, cara Eu vi que... Eu tentei jogar aí umas quatro, cinco vezes Eu morri em... Três, quatro minutos de jogo E agora... Eu vi que aqui é tática de... Desveste mesmo Não tem jeito É rastejando Ele tá fazendo... Menos barulho possível Aqui ele é tão investiado Aqui ele é tão investiado O bicho Tem musiquinha também As vezes... Tem música... Parece que eles te encontraram Parece que eles te encontraram É um walk dead, né cara É um walk dead mesmo Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Baixa... Deixa eu ver uma coisinha aqui, ó Ó... Desprep com eletrônicos Uma coisa eletrônica Beleza... Tem... Tem... Opa... Um bolo, parece É... Caramba farfado Então, cara Os comandos Eu fui pegando Conforme fui morrendo, né Porque... Difícil o negócio Tudo limpo Tudo limpo Tudo ok Tô no galpãozão Aqui já tem umas barras de ferro Pegar tudo Pegando... Vamos pegando... Madeira... Dois polegadas... É isso... Deixa eu pegar... Opa... Olha o que eu achei, galera... Um machadinho... E agora eu não consigo pegar esse machado Porque... Aí... Arma, cara... É uma coisa... Difícil... Pega... Pega... Take... Pega... Opa... Peguei... Peguei... Eu tô escutando pra um... Tô escutando... Ai caramba... Joguei fora de novo... Eu vou ainda... Ó... Tem gente lá fora... Vamos subir aqui... Deixa eu vir aqui... Ó... Tem alguma coisa aqui em cima... Ah... Nada... Tem uma coisa aqui... Tá aí... Queria jogar em terceira pessoa, mas eu não sei ainda Se não tiver nada, olha, pneu, vai pegando as coisas, se você encontrar um carro que deixe faltando pneu, isso já dá uma vantagem, vou dar uma olhadinha aqui agora, olha, olha a ilha lá fora, os tiozinhos estão andando lá no campo, a bandeira aqui, com certeza para criar alguma coisa, não cabe mais, alguma coisa vou ter que deixar, vou deixar esse aqui, o problema desse jogo aqui é que não dá para continuar, não dá para continuar, né, com saldo, com saldo, com saldo, por favor, lá fora é grande para caramba, olha, bom 工作 Noss' Peguei É cabra Bom, pra falar a verdade Eu achei que ia Colar com uma coisa assim E num lugar bom também Aqueles que rastejam lá Eles quebram sua perna Subir rastejante lá Subir mais um degrau Aqui Não sei o que anda Um pouquinho aqui Nada Olha só Que visão aqui Aqui é um ponto bom Pra se ficar Olha só Só precisava arrumar comida Tem essa escada que vai lá pro Pelo de cima ainda Olha Outro pneu Nossa Olha a visão que eu tenho daqui Olha isso Campo minado Nossa É uma ilha Vim dizer Olha essa bagagem Marzão Marzão 오